Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. A primeira leitura da missa de hoje, da liturgia de hoje, é do livro do Eclesiástico. Ele traz uma sabedoria singular sobre tudo para os nossos jovens ou para a fase de juventude que todos nós passamos na nossa vida. Eu até começo justamente desse versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. E aqui lembrar não é ter uma lembrança, de vez em quando se lembrar de Deus. É acima de tudo ter consideração, ter na mente, na memória, nos sentimentos, nos afetos, nas ações, nas decisões, a presença daquele que nos criou. Lembrar significa não ignorar, não deixar Deus em segundo, em terceiro plano, na vida de cada um de nós, sobretudo dos nossos jovens, mas fazer de Deus o Senhor, o condutor da nossa própria vida. E aí, duas coisas importantes. A primeira delas é afastar a tristeza do nosso coração. Você sabe, a tristeza matou e a tristeza mata muitos, porque a tristeza vai matando aos poucos. A tristeza vai tirando o sentido, o gosto, o sabor, a vitalidade dos nossos dias. A tristeza, ela entra como se fosse algo que corrói os nossos sentimentos, os nossos afetos e a nossa vontade. Por isso, a tristeza, ela é um mal terrível. Mas, nós não podemos ficar tristes? E como não ficar triste? Não, é impossível não sentir tristeza. Jesus sentiu tristeza, ficou triste. O que não dá é entregarmos a nossa alma para a tristeza. Nós ficamos tristes por um momento, por uma situação, por uma circunstância específica da vida. Nós não podemos transformar a nossa vida numa lamúria sem fim, numa tristeza incontável. é verdade que chega o momento em que a tristeza chega, machuca, dilacera, arrebenta com a nossa alma, com o nosso coração e com todo o nosso ser. Nós ficamos até ressignados, nós ficamos entristecidos. Mas deixa a tristeza passar, deixa a tristeza ir embora. Se ela bater a tua porta, veja porque ela está batendo. Mas não dê moradia para a tristeza dentro do seu coração e na sua vida. E a segunda coisa, afasta a malícia do teu corpo. Todo jovem, todo adolescente sente a força e a tentação da malícia dentro do coração. A malícia que nos leva a fazer o mal, mas a malícia que nos leva muitas vezes a transformar o nosso corpo em objeto de sedução e assim por diante. É possível e se deve, com a graça de Deus, vencer toda a tentação que a malícia provoca em nós a partir do nosso próprio olhar. Porque se o olho é a luz do corpo, todo o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito estará iluminado, se nós deixarmos que o nosso olho seja iluminado pela graça de Deus. Mas se o nosso olho está contaminado, está contagiado, está levado pelas impurezas desse mundo, nós vamos olhar para as pessoas, olharmos uns para os outros com aquele olhar da malícia e da maldade. Por isso, a palavra de Deus que nos purifica, ela hoje quer dizer aos jovens e a cada um de nós, Deus em primeiro lugar, renunciando à tristeza e a toda malícia da alma e do coração. Deus abençoe você!